Em 2015, o governo do Maranhão lançou o programa Mais IDH com o objetivo de superar a pobreza e diminuir as desigualdades em 30 municípios com os piores índices de desenvolvimento humano do Maranhão, dentre eles São João do Soter. Um comitê gestor com representantes do governo e da sociedade civil foi criado para fiscalizar o andamento do programa, mas esse trabalho tem sido prejudicado pela falta de informação a respeito dos projetos que são executados em São João do Soter. Durante uma reunião nesta terça-feira, todos os membros reclamaram dessa falta de comunicação que resulta em falta de fiscalização de forma adequada. Muitas vezes, quando os membros do comitê ficam sabendo, as obras já estão sendo executadas. A comunicação do comitê gestor com o comitê aqui no nosso município. O gestor de São Luís está passando as demandas. Chega esse benefício para o nosso município e o comitê não está sabendo, entendeu? Estou com cinco anos que eu acompanho o comitê. Minha parte é fiscalizar as obras. E só estou tendo em contratempo a questão de comunicação com eles. Quando chego aqui, não comunico o comitê. E aí, o mínimo que poderíamos ter é informação e a gente não está tendo. Vocês percebem que realmente está tendo algum atraso nessas obras? Com certeza, está tendo, sim. Algumas obras, inclusive, já apresentaram irregularidades e estão paradas. É o caso, por exemplo, de 100 casas que deveriam ter sido construídas há aproximadamente cinco anos nos povoados Santo Antônio, Porção e Cabeceiras 2. No povoado Santo Antônio, por exemplo, mais de 20 casas foram finalizadas pelos próprios moradores, depois de suspeitas de desvio de verbas pela empresa que estava executando os trabalhos. Dona Ozenir Souza mostra à nossa reportagem a parte que foi finalizada pela família dela. Nós terminamos de construir, só não está é pintada como vocês estão vendo. Crescimos mais aqui essa área, a área dali da consiga. E não foi só a senhora, né, que fez isso? Não. Os outros moradores também? Todos os moradores. Aquela senhora bem ali também construiu a dela. Aqui é várias casas que não foi mexida ainda. Mas a maioria foi construída pela força e a colagem dos donos. As informações necessárias geralmente ele não tem, né? E agora que ele está começando a buscar, eu tenho certeza que agora ele vai começar a se aproximar mais e obter mais informações através dele ou de outra pessoa a qual ele acionar. Você sabe que o comitê, ele é um órgão competente para fiscalizar, para aprovar e desaprovar. E o que mais nós queremos aqui para o nosso município é aprovar, né, que as empresas sejam contratadas, empresas que sejam responsáveis para fazer de acordo com o que é o projeto. Porque a comunidade não pode pagar pelo erro da empresa que vem, que isso já está acontecendo no nosso município. E tem obra em atraso, você não sabe nem quando é que a empresa vai acabar a construção. É, e muitas vezes quando a gente sabe que vão começar as obras, a empresa já começou. Então o comitê realmente fica de lado. Dona Alzeny relata que houve indícios de superfaturamento da empresa, até mesmo no pagamento dos trabalhadores. Houve atraso realmente? Grande, atraso muito grande. De zinho, de verba, todo tempo. Foi. Foi. Nessa terça-feira, ao saber da presença de nossa reportagem, um assessor do Estado, em São João do Soter, participou da reunião do Comitê Gestor do Mais IDH, que ocorreu na sede do Centro de Convivência de Idosos. Alexandro Ramos, assessor da Superintendência de Articulação Regional, afirma que a empresa contratada para construir as casas já foi substituída e que outros projetos estão em execução no município. Com essa questão da mudança da secretaria, realmente o comitê estava sem informação. No decorrer do ano, vem mais nove sistemas de abastecimento da água, recuperação de estradas vicinais, inclusive os três poços onde veio as 100 casas, que é Poção, Santo Antônio e Cabeceira 2. Estava faltando o sistema de abastecimento. Já está sendo perfurado, ontem já estava com 132 metros já perfurado, o poço artesiano, que vem beneficiar as casas. O comitê gestor do programa Mais IDH afirma que as obras anunciadas pelo assessor à nossa reportagem, o comitê nem mesmo estava ciente. O que se quer, segundo os integrantes do comitê gestor, é que haja transparência na aplicação dos recursos para que a população seja beneficiada. Se a gente receber uma coisa bem feita, bom município, recebe bem, mas se receber uma mal feita, quem vai pagar é o município. Como que aconteceu? Tem obra atrasada, por exemplo, agora? Tem, sim, tem obra atrasada. Primeiro é as habitacionais, onde está sendo procurado esses poços. É obra atrasada desde cinco anos atrás, entendeu? Era para ter sido entregue há cinco anos. Era para ter sido entregue há cinco anos. A empresa que ganhou a licitação não concluiu, já foi passada para outra empresa. A gente não sabe, o comitê não sabe, como a presidente vai informar como é que está também. E a gente não está sabendo quem foi a empresa, nem como está. Entendeu? É isso. Nossa indignação é essa.